E aí, galerinha, tudo bom? Com vocês aqui, eu falo o Rido Oculto e bora pra mais um vídeo de Skull The Heroes Lair. E galera, bom, vamos tentar hoje fazer uma build que eu não exclua todos os lendários, né? Porque as últimas... Ai, meu Deus do céu, dá até tosse. Eu não posso mudar o upgrade em nada, né? Infelizmente... É verdade. Acho que droga. Vamos ver com o que a gente vai começar hoje. Lobinho, predação. Pior que ele começar com dano mágico, é meio ruim, né? Eu tô percebendo que tá tendo uns... Tava tendo mais gato, parece, aqui. Mas... O que que isso me adianta? Me adianta de pôr nenhum. Dano mágico, beleza. Então essa build de dano mágico de novo. Nossa, a gente tinha um cinto de armadura. Ah, eu gosto quando vem caveiro no começo. Vamos pegar item. Qualquer coisa, o item que vier já... Nos ajuda a decidir o que a gente vai fazer. Ui! Essa habilidade dele demora muito pra voltar, véi. Uh, louco. Beleza, eu erro ainda. Aí, ajuda. Eu gosto do Lobinho, até. Não acho ele tão ruim. Aumenta a taxa crítica e dá o perseguir. Talvez se fosse a build da gente fazer o arqueiro, finalmente, né? Eu queria tentar fazer com o arqueiro, porque... Já que a gente já deu a oportunidade pro... Alquimista. A gente já deu a oportunidade pra Múmia. Pra Múmia. Acreditem se quiser, pra Múmia. A gente precisa dar uma chance pro... Meu Deus. Pro arqueiro. É que o arqueiro, ao contrário da Múmia, ele é um inútil completo, né? Porque a Múmia, você pode atirar quanto você quiser, pulando ou não pulando. E ela tem umas habilidades muito boas de dano mágico, né? Não só isso. A Múmia, ela é imune a dano de armadilhas. Mas... O arqueiro não tem porra nenhuma disso. Eu já tentei usar você, cara. Não deu muito certo. Você não é extremamente ruim, mas... Você precisa estar com uma... Um parceiro muito brabo pra poder funcionar. E por enquanto, eu ainda não tenho esse parceiro pra você. Eu não sei nem quem seria, na real. Será que o Art Elite... Eu gosto muito do Seifeiro, né? Mas eu deveria... Eu deveria não. Tenho que usar o Art Elite alguma vez. Ixi, marinho. Olha quem que veio. Veio o coqueiro maluco, né? Tipo, eu já fiz uma build com ele uma vez, né? Define a amplificação. Dei uma guitarra no seu potencial atual. Amplificação da bateria, causando dano mágico e estabilidade para ganhar até 3 cards. Troca rift rápido na... Como é que é? Que da hora. Como é? Toca riffs rápido na guitarra, causando danos mágicos. Eu quero tentar ficar com esse cara, né, Venom? Troca o lobinho. Tchau, lobinho. Eu não gosto dessa habilidade dele de quando ele troca. Eu acho bem inútil. Esse é cara de equilíbrio? Velocidade, olha só. Será que seria finalmente a build de velocidade? Eu posso cancelar essa habilidade. Eu não gostei dessa habilidade secundária dele. Achei bem ruim. Eu posso cancelar ela porque ele fica parado enquanto ele tá usando. Isso é péssimo. Quando um chefe é derrotado, aumenta o ataque mágico em 25%. Isso é bem, bem legal. Já consegui matar até 3 chefes até agora, né, até o momento. 1800 bolinhas, né? Toi com 1500. Eu não vou comprar isso aqui, né, velho? Build de dano mágico, vou pegar resistência. Paraíba de velocidade, hein? Parece que o Rock ficou mais pesado, né? Agora que eu tô com esse cara. Beleza, não levamos dano. Perfuração tripla, é ruimzão. Ah, o meu ataque fiz aqui em 25, não. Ah, isso aqui é bom até, viu? Vou aproveitar para destruir as caveirinhas aqui. Queria muito pegar aquela caveirinha do gelo. Queria chegar no nível 3 dela. Ela tem um potencial tão grande, né? Quer dizer, na minha humilde opinião... Pô, eu não entendo esse bagulho. Eu joguei o negócio lá em cima. E acabei acertando lá embaixo. O negócio do Império caiu lá embaixo. Bléu. Nossa, não tava vindo caveira mais aqui. Isso dá muito dano isso, cara. Meu Deus. Ainda não consegui chamar o Rock'n'Roll, né? O time do Rock'n'Roll. Não posso parar de tocar a minha guitarra. Se eu parar de tocar, eu não consigo carregar o... Nossa, perde muito rápido. Perde muito rápido. Qualquer soltada no botão, eu já perco. Olha só. Pode ser. Pode ser. Os dois são de velocidade? Não. Um é de equilíbrio, outro é de velocidade. Ó, veio a múmia de novo. Fiz aqui. Estoura 1% de HP. Defina todos os danos com... Beleza, interessante. Ou, isso aqui é de velocidade, ó. Aumenta da charcritica em 10% da velocidade, de ataque em 5% e aumenta a movilidade da caveira. Pena que isso aqui não funciona pra mim, porque eu tô com caveira de velocidade que não aumenta o ataque speed dela, né? Ao alternar, causa o atordoamento nos inimigos próximos. Isso é legal. Me dá resistência em mutante, beleza. Isso aqui não vai funcionar também. E aumenta a HP máximo. Tá ruim. Poxa, eu tô vendo isso aí, tem ruim, cara. Se eu rolar aqui uma vez, 230. O máximo que tá ali é 1050. Então dá pra rolar uma vez. Pô, isso aqui é bom. Ao correr, não. Isso aqui não é bom. Isso aqui é muito bom. Isso aqui. Isso aqui não é tão ruim, mas também não é bom. Então eu não vou pegar, não. Eu preciso upgradear o mais rápido possível essa caveirinha. Ui! Porque ela é boa com dano mágico. Porém, ela vai ficar realmente boa depois, né? Nossa, ela tá com o ataque speed zerado, né? Que merda. Porque ela tem que ficar voando pra poder dar o ataque mais rápido, né? Boizão! Beleza, já conseguiu o upgrade da gárgula level 1, pelo menos, né? A habilidade dá bastante dano até, né? Ah, se eu solto o amplificador, eu posso parar de bater. Não, não posso, não. Posso? Pera. É, posso um pouco. Um pouco. Entendi. Eu preciso soltar isso aqui na quimera, velho. Eu preciso tentar conseguir soltar na quimera. E nas valquírias, né? Vamos pegar item. Será que a gente tá dando muita sorte lá no... Os itens que tão vindo no... Pô, não tô precisando recuperar a vida. É, ele voa mais ou menos, né? Ele plana. Eita! A sombra do espírito tenebroso segue você e causa danos mágicos a 3 inimigos aleatórios ao alcance a cada 6 segundos. Danos da sombra aumentam quando ataca menos inimigos. Conto de fadas e necromancia. Dois bagulho perfeito. Quero muito fazer a build do Conto de fadas. Espero que eu consiga nessa run. Infelizmente, se vier um herói lendário, talvez eu troque, na verdade, o herói lendário pelo roqueiro, né? Talvez. É, então não é, infelizmente, não. Talvez eu troque. Eu gosto do roqueiro, mas ele tem um range muito curto. O artilite também, né? Mas, enfim, eu acho que o artilite deve ser melhor do que o roqueiro. Roqueiro, ele é pro lado, né, velho? Com certeza ele deve dar muito, muito dano. Olha o dano que ele dá no bicho aqui, velho. Vamos carregar, 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 carregar. Nossa Senhora. Morreu. Os dois bosses, 100%. Não, ganhei dano de nenhum boss. Até agora, claro. Ah, eu queria muito que viesse aquele... Fortaleza do Coração. É, eu queria muito que viesse aquele item lá da Árvore da Vida. É muito roubado aquele. Vamos já liberar o potencial da menina aqui. Espero, apesar que tem muitas habilidades ela, eu acho que não, né? Qual que é a habilidade que veio? Por favor, não fala que foi a de pedra. De virar pedra. Ai, meu Deus do céu, foi. Executa um ataque de pisão forte com sua base, causando danos físicos. Em seguida, voa para cima. Beleza. Cria uma rajada de vento que arrasta os inimigos para longe. Ao treinar, cai no chão de forma de uma estátua invulnerável. Causando danos físicos, a forma de estátua pode ser mantida por um segundo a mais. Convocando adicionalmente duas estátuas, causando dano. Se pressionar para baixo, X, quando está no ar, realiza um ataque em golpe. Manter pressionado o botão de salto permite um voo temporário. Enquanto está no ar, velocidade de ataque 100%. Com base na habilidade, até 30%. Envolpe merda. Entendi. Deixa eu ver como é que é esse... Ah, pera aí. Ele dá uma porradinha no chão. Entendi. Ele não... Sei lá. Entendi mais ou menos. Nossa, a habilidade tem um cooldown minúsculo, né? Nossa, que habilidade estranha. Nossa, não mudou nada o... O bagulho não mudou nada. Ah, que habilidade merda que veio para ele, hein? Putz. O raio laser eu acho que é melhor. Eu também não tenho certeza. Assim que der uma oportunidade, a gente troca. Naquelas mininhas... Olha que habilidade ruim, cara. Pô, ele dá um porradão no chão e sai voando, sai vazado. Três bichos lá não precisam matar, né? Preciso sim. Droga. Ah, aqui nasceu dois guardinhas aqui também. Pronto, acabou, né? Ah, vinha o Groot agora. É, triste. Vamos ver o que nós temos de bom aqui. Nada. Aumento ganho de ouro em 20%, mesmo. Vamos pegar o passo. Ó, tem dois bagulhos de avarento aqui. Império, né? Eu não consigo comprar os dois, infelizmente. Eu deveria ter comprado esse aqui, né? Eu tenho... Arco de Carlyon, Bastão de Carlyon e Insignia de Carlyon. Então, eu vou ganhar 90 moedas. Né? 90 moedas. Esse bagulho... Que mandou nesse, esse de ouro. O que tem ali em cima? Aumento ataque mágico em 45%. Libera uma chama de Ifrit, causando danos mágicos, sabe? Queimadura dos inimigos afetados. Eu acho que eu vou pegar. Aumentar a taxa crítica é ruim. Esse bagulho também não é muito bom. 422. Eu tô com quanto de dinheiro? Só pra eu ver se dá. Vender esse aqui é melhor. Poder ter comprado esse daqui de 1300. Mas agora não dá mais. Pior que não dá dano nenhum, né, velho? Porque eu não tenho dano físico. Ah, chama de Ifrit é dentro de mim. Nossa, que ruim. Será que dá bastante dano essa chama de Ifrit? Eu já lembro de ter pego isso aí, mas eu não lembro se dá muito dano. Ah, o cooldown é bem pequeno, né? Como ele é uma caveira de velocidade, o legal é que você corre muito rápido, né? É difícil, o roqueiro é bem bom, né, velho? É difícil deixar ele pra trás. Tentar continuar pegando os itens, já que o melhor item que eu tenho até agora foi exatamente dos itens que veio, né? Já que minhas lojas estão me trollando. Eita! Que doideira, velho. Eu levei um porradão ali no maluco. Realmente não faz diferença o ataque speed. Eles deveriam de avisar os heróis que realmente não fazem diferença nenhuma com o ataque speed, né? Eles falam só alguns. Build de horrível. Deixa eu carregar, deixa eu carregar. Isso, garotinha. Tem que ir pra perto. Morreu os dois. Uh, nice! Ataque mágico de 5, espírito de fada, conto de fada, alquimia e blá blá blá. E é nizaz, nizaz. Isso aqui é muito bom. O que isso aqui faz? Não, isso aqui é ruim. Isso aqui eu até queria, mas não posso. Vou pegar isso aqui. É muito bom. Pena que não me dá um espírito de fada, né? Ele me dá o conto de fada, mas ele não me dá uma fadinha pra atacar, né? Isso é a única coisa ruim. Mas ele aumenta 45% do meu dano mágico pra cada espírito de fada. Então ainda compensa. Ainda compensa? Não, com certeza compensa. Caralho, tá aqui o bagulho pro lugar errado e ainda deu certo. Eu não quero focar em necromancia porque a necromancia não é boa contra os bosses, né? Mas a necromancia é muito boa pra limpar as waves, né? Puts, como é bom. Tá de sacanagem que você me acertou, tio. Boa, vem a menininha dos ossinhos. Ah, meu Deus do céu. Conversa logo com ela. Spawnou inimigo e eu não vi. E eu não posso me mexer quando eu tô conversando com ela. Então eu tenho que sair do diálogo logo. 53. Preciso de 100, né? Porque ela já é única. Só ter a opção de pegar dinheiro é tristão. Quando ela não tá voando, ela ataca muito devagar. Podia vir aquele item lendário de quando eu tô voando, aumenta todos os meus stacks lá. Não lembro o que faz direito. Esse é um item que veio várias vezes numa run aí. Eu não podia pegar porque eu não tinha nenhum bichinho que voava, né? 390. Vale a pena rolar uma vez, pelo menos. Uh! Signo do espírito da terra. Boa. Isso é ótimo. Eu queria pegar isso aqui, ó. Isso aqui é muito bom pra enfrentar a chefe. Eu consegui pegar, né? 1.760. Não sei o que é mais inútil que eu acho que é isso aqui mesmo. Vou pegar. Querendo ou não, o item aqui dá bastante, bastante mesmo, coisa, né? Executar e briga. Executar e briga não é exatamente o ideal, né? São mais pra heróis dano físico, mas tudo bem. O resto ainda é bom. Um gnomo, um espírito, segue o jogador e demolição é o quê? Causar danos físicos, causa danos verdadeiros, adicionais, equivalente a... Entendi. Ruim. Essa parte é ruim. 7 segundos que eu tenho dano mágico. Eu tô com 3 contos de fadas, já tá em 25 segundos. Depois do próximo, 15 segundos. Olha que estranho. Não tem mais upgrade no quinto. Quando são reunidos 5 contos de fadas, a inscrição do rei espírito Oberon é convocada. Entendi. Provavelmente por isso que não tem upgrade no quinto, né? Porque o quinto já é o upgrade máximo, onde você vai ganhar o rei Oberon. Vamos nos itens. Preciso de mais 2 espíritos nas fadas. Vamos. Meio ruim, né? Mas tudo bem. Pega que eu ainda tenho um golpe dano físico aqui, né? 2. Bem triste essas caveirinhas vagabundas vindo, hein, velho? Podia muito bem ter vindo duas caveiras únicas e eu já teria praticamente 100 já. Tudo bem. É o jogo que quer dificultar. Tá conseguindo. Mas ainda assim eu tô muito feliz, velho. Eu tô com 3 contos de fadas já. Com muito dano mágico. O artlet agora estaria... Tem que ficar tocando, né? Não pode desviar. Ah, que merda. Queria conseguir ativar as Valkyrias. Vamos ver se eu consigo. Bora, 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 bora. Oi. Matei. Matei. Nossa, joguei muito mal. Joguei muito mal. Fiquei perdido nas habilidades dos bichinhos. Putz, que droga. Joguei todos os negócios tudo errado. Rokeiro é complicado, velho. Rokeiro é complicado. Ele é muito bom. É complicado. Aumenta o ataque mais de 60% por cada. Aumento de 10% de velocidade e arrefecimento da habilidade. Aumenta o adicionalmente de ataque mais de 4%. Tá. Coloca no lugar disso aqui. Preciso trocar a habilidade da Gárgula. Preciso recuperar a vida também, né? Ah, meu Deus do céu. Já tá matando os caras lá em cima. Ai, Jesus. Coloca. Um cheiro de surdiado ali. Ruizão tem o ataque speed tão baixo. Aí, vem a menininha do... Só de não ter invocado os brabo aí já tá bom pra ver. Vamos ver o que vem aqui. Tô quase ficando com você. O que eu gosto muito desse carinha é que ele não tem upgrade, né? Isso é a única coisa triste. Calma. Tem que trocar com a gárgula. Por favor, não mantenha o... Você tá de sacanagem. Como é que eu sei qual habilidade que ela vai trocar? É aleatório, né? E a coisa ruim da gárgula é que essa habilidade não dá pra cancelar, né? Putz, que droga, velho. Ai, que medo. Preferia muito mais o tornado. A gárgula só vai salvar se as últimas habilidades delas forem muito boas. Porque, putz, se melhorar no caso das habilidades dela, que estão ruins agora, no caso. É isso que eu quero dizer. Ih, ferro. Ai. Você não pega a vida, não é dinheiro, né? Tá. Oh! Alterar, cria um vórtice gigante que puxa os inimigos. Ruínas e preparação. Vou trocar o quê? Tem um baguinho que me dá shield, tem um negócio que me dá blabbers e um negócio que tá nevers. Esse negócio aqui é bom, né? Por que é que perdeu os dinheirinhos? Um ataque incidência bem sucedido, aumenta o ataque mágico 80% por 3 segundos. Caralho, isso aqui é muito bom. Alternar, reforçar os inimigos em uma ampla área diminuída. Aumenta a velocidade de arreflocimento da habilidade em 70 segundos. Estático. Estático é bom. O que é que tem certeza que tá aqui? Aumenta a velocidade de arreflocimento da habilidade em 40% causa danos mágicos dos inimigos em frente. Desacelera o tempo temporariamente. Desacelera o tempo temporariamente? Que legal. Pô, não dá dano, velho. Tô com uma build bolada aqui. Não tá dando dano. Droga. Ferrou. Deu ruim. Não sou, matei os cara que nem sei. Nem sei como. Nice. Vai dar pra dar upgrade na gárgula. Ah, só ela ficou com essa... Triste que ela tenha ficado com essa build inúltimo dela, né? Essa build não, né? Tô tentando fazer de todo jeito. Tô com tocar o rock'n'roll. Mas não tá dando. Nossa, morri. Isso foi péssimo. É, não precisava ter morrido. O problema é esse. Eu quero dar o máximo de dano com o roqueiro. E aí dá ruim. Putz, olha o que que veio. Vou atacar com ataque de corrida. Existe a blá blá blá. Aumenta a velocidade e blá blá. Por que que eu destruí? Não vou dar upgrade em Mining Game. Apesar que... Eu ainda não tô com a caveira... Lendária, né? Então... O problema é que a gente vai ver a gárgula no máximo, né? Já tô com o sentimento de derrotado já. Caraca. Ó a bichona. Deixa eu ver. Lendário. Gárgula dourada. Uma gárgula dourada que ostentou seu esplendor no trono do rei demônio. E apareceu uma conquista ali e eu não consegui ler. Manter pressionado o botão de salto permite um voo temporário. Enquanto tá no ar, você vai dar blá 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 blá. Com base na duração do voo, fica o ataque mágico em até 100%. Pressionar pra baixo quando tá no ar, blá 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 blá. Dane físico. Entendi. Dispara um raio a partir dos olhos da gárgula com as danos mágicos. O raio dura por mais tempo enquanto pressiona o botão na habilidade. Mantém a atitude. Enquanto dispara o raio. Entendi. Pisar um forte de pedra. Solta uma estátua gigante causando danos físicos. Essa habilidade pode ganhar até 3 cargas. Entendi. Olha que legal. E a habilidade parece que não dá dano nenhum, né, velho? Ô, Jesus amado. Não curti muito não, velho. Queria ver o tornado dela. Ela só tem 3 habilidades, será? Olha que legal. Ela fica voando. Pô, ela nem mira o negócio nos inimigos. Eu que tenho que mirar. Calma aí, moço. Tem que até jogar mais safe, né? Não tô com umas caveirinhas muito de burst damage. Bom, ainda preciso ir em caveira, né? Aquele nonão ainda não tô com a minha lendária. Talvez eu acabe sendo obrigado a ficar com o roqueiro mesmo. Olha que legal. Quando ela troca, agora ela ganha um efeito novo. Eita. Eita. Ah, quando ela quica, agora ela vai pro alto. Olha que legal. Que divertido. Tem gente viva ainda, cara. Morre aí, trouxa. É, o voo ainda é a mesma coisa, né? Não sei se você é válido, meu amiguinho. Então, santa braba. Esse estado tem 100 HP. Eu vou pegar sim, porque eu preciso. A gente tá muito perto de conseguir o que eu quero. Mas o jogo não colabora. O que é isso aqui? Tá, que eu fiz mais de 30%. Vomito, uma chama poderosa. Não. 2100. Quanto que é? 1530. Não é muito caro. Você vê, tá aí pegando dinheiro. Ué? Ah. Isso é uma pena que você vai ficar muito fraco por hora, né, meu amiguinho? Peraí, não tem nada aqui, velho. Tá de sacanagem. Opa! Tem sim. É que eu passei voando. Olha só. Eu não precisava batalhar aqui se eu conseguisse passar por cima. Entendi. Que legal. Uma armadilha. Até bugou minha mente. Eu já consegui o... Nossa, a sala de upgrade já passou, né? Puts, agora vai dar um ruim de um tanto. Opa. É verdade. É verdade. Só minhas fadinhas já matam os caras. Acabou? É aqui que a múmia brilha. Né? Coisa que o arqueiro... Dane-se. Ai, meu Deus. Boa! É a última fadinha. Aumenta a velocidade de ataque aérea em 70%. A velocidade de movimento em 100% e lhe permite saltar mais uma vez. Subir e vento penetrante. É pra esse cara aqui, né, basicamente. Caralho, que da hora. Não sei se vai ser tão útil. Na quimera, talvez vá, né? Eu vou trocar, obviamente, esse item depois, mas... Por hora, serve. Ai, meu Deus. Esse cara é muito perigoso, né, velho? Todas as habilidades dele são muito perigosas. Você tá doido. Matei? Matei. Nossa, olha esse voo. Uh, isso aqui é muito bom. Feitiçaria. É legal. E mola. Eu vou colocar no lugar disso aqui, velho. Isso aqui não tá funcionando todo o tempo mesmo. Agora eu preciso de muitas caveirinhas. Ai. Oh. Esse cara vai consumir minha vida pra me dar uma caveira, né? Coi, coi. Coi, coi. Nossa senhora, o que que é isso? No caso do ataque aéreo, não é necessariamente estar voando, né? Ataque aéreo é um ataque que você tá no ar, dando ataque, né? Beleza, acertei o bagulho nele. Uh, veio vida. Bom, como eu estou precisando, é ruim que eu vou perder vida, né? Logo antes da batalha do bolo, mas tudo bem. Olha você! Vou destruir. E aqui... Ah, vai ficar faltando muito pouco. Apesar que pra dar dois upgrades eu precisaria de, na verdade, 130, né? É, então vai ficar faltando bastante. Eu preciso matar a quimera ainda, né? Eu já tô falando... Não, já matei a quimera já. Não, eu não matei a quimera ainda. Eu matei, não tô nem perto de matar ela. Nem dei dano nela ainda. Eu achei que eu tava super roubado, mas sinceramente eu não sei. Olha como isso aqui não dá nada de dano. É incrível, né, cara? Não, não, não! Que isso? Ah, morri. Ah, que triste, né? Acabei pegando esse cara muito tarde, né, velho? Agora que ela é ruim. É ruim. Ela é bem ruim. Pô, ficou faltando 10 bagulhinhos. Pelo menos que não é 6 mil, né? Não, não é 3 mil, não. Esquece o que eu falei. Faltando 3 mil e 10. Bom, galera. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui, então. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Triste, cara. A garganta não é boa. Se ela não deu dano... Ah, a habilidade dela não dá dano. Cara, que habilidade... Muito ruim. Eu fiquei... Eu dei habilidade inteira na quimera. A vida dela nem mexeu. Não gostei. Não gostei mesmo. Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. Espero vocês na próxima e fui! Tchau, tchau.